Foi em que ano que tu lançou a Onda Sul? Aí a Onda Sul surge em 1999. Eu tava... A história é cabulosa. Porra, então faz tempo pra caralho, tá? Vai, nós é velho pra caralho de cultura. Eu tava na porta da minha casa e eu escutando o Câmbio Negro com os manos, na porta da minha casa, com o André, a 3, com o Sout, o Gama, o Joab, e aí eu tô ouvindo e... Ah, Câmbio Negro, que é uma banda pesada de Brasília, mano, o X. Aí eu desci do meu quartinho, que era em cima da favelinha assim, do comercial, eu desci conversando com os caras na porta de casa, duas horas da manhã, aí os caras falaram mano, quebrada não acontece nada, né? Aí eu olhei pros caras e falei, mano, tinha que acontecer que nem no Sul. Inventei, não nada. No Sul, os caras, o que que tem no Sul? Falei, ah, um da Sul tem no Sul. Mas o que que é um da Sul? Falei, um da Sul é todos somos um pela zona Sul de São Paulo, mano. Aí os caras eu, urra, mas como que é isso? Nossa, inventei na hora, mano. Aí os caras, era dia 1º de abril, aí eu falava, 1º de abril, não tem porra nenhuma, volta pra casa. Né? Mas aí os caras, mano, e louco, como que é esse bagulho? Eu falei, então não tem os caras, eu tava com o Daguedes na mente, lembra do Daguedes? Eu falei, não, é que é uns caras lá do Sul também. De Porto Alegre. De Porto Alegre. Aí eu tava, não, porque tem o Daguedes e o Daguedes e os caras tá lançando a um da Sul lá e tal. Aí os caras, mas como que é todo mundo da zona Sul de São Paulo, sei lá, no... Eu falei, não, é zona Sul lá do Rio Grande do Sul, do bagulho lá. Aí eu fui emendando a mentira, né, mano? E os caras, nossa, louco. Aí eu fui no carro, num fusquinha que tava na porta e escrevi atrás assim, ó, um da Sul com o número um, né? Ah, é um número? Eu sempre tive a visão que número comparava, casava, tá ligado? Por causa do Tupac e tal. Aí eu, não, é assim, ó, um da Sul, mano. Os caras loucos, mano. Ô, mas esses caras vêm de aonde? Eu falei, não, eles vão mandar uns outros pra cá semana que vem. Caralho! Aí eu já falei, não vou falar que é mentira porra nenhuma, viado. Eu vou vender alguma coisa. Eu sempre gostei de vender as coisas pra comerciante, que trabalhava em feira, trabalhei em padaria. Aí eu chamei os mano, falei, ó, pode vir daqui uma semana. Aí eu cheguei, mãe, minha mãe era empresária, mestre, né? Trabalhava na escola ali no Vitiello, merendeira. Falei, mãe, tem como você me prestar 20 reais pra me comprar uns boné e vender? Mas você vai retornar esse dinheiro pra mim? Eu falei, não, retorno, mãe. Os 20 reais eu te dou até um jurinho, deixa eu... Aí minha mãe, ó, eu vou pegar esse dinheiro, seu pai não pode saber, não. Aí minha mãe me deu os 20 reais. Aí eu fui no... Hoje chama Shopping Campo Limpo. Antes era Cé Supermercado, né? Cé Supermercado. Aí eu colei e falei, moça, quantos boné tá pra fazer com isso aqui? Ela falou, ó, é bordado próprio? Eu falei, é. Ela falou, ó, bordado próprio dá pra fazer cinco boné. Entendeu? Com o de casa, que ele tinha só cinco. Aí eu falei, então faz um da sul aqui, pá. Aí a mina bordou. Eu falei, moça, atrás do boné, né? Aqui atrás, né? Falei, aqui atrás do boné, assim, que nem aqui, desse aqui, ó. Tá vendo? Só que era Capão Pecado. Falei, atrás do boné, aqui, pra não ficar vazio. O que que dá pra pôr? Ela falou, é mais um real. Aí eu falei, vou pôr Capão Pecado, o nome do livro que eu vou lançar, né? Aí pôs Capão Pecado. Mano, foi meu erro, velho. Por quê? Quando eu cheguei nos caras, falei, ó, mano, saiu o baguidão da suta, os caras, ô, louco, olha o número um bem grandão, tal. Aí quando vira o Capão. O Capão Pecado. Ah, se fuder, rapaziada. Isso aqui é você. Aí eu falei, não, mano, que os caras tá me patrocinando, tá ligado? Não, mano, isso aqui tá escuro. Quanto que é o boné? Eu falei, é dezenove, mano. Eu tenho a notinha até hoje. O Kaique já viu a notinha lá na exposição da loja. Dezenove? Ah, mano, dezenove tá caro, mano. Tem o baguio o Capão Pecado. É um patrocínio, mano. Eu falei, não, então eu faço 15, mano. Perdi 4 reais em cada boleto. Os caras, eu tô do 15. Aí eu vendi os 5, mano. 75 pau. Dei 20 pra minha mãe e fiquei com 55. Oxe, no outro dia eu tava no Braz, mano. Fui lá na Brest, passei pro Baixão pra imprimir 5 camisetas. Um da Sul, Capão Redondo. Falei, agora eu vou assumir o baguio. Aí cheguei nos caras, os caras, não, aí o baguio é do Capão, mano. Não é possível, tá escrito Capão Redondo. Falei, não, é que os caras mandou pra mim, tipo, representar os caras. Falei, não, aí não acredito mais, não. Agora você já perdeu, mano. Agora eu já era. Aí eu falei, não, então o baguio é meu mesmo, mano. Aí assim, aí os caras comprou. Mesmo sendo seu? Mesmo sendo meu. Não, eu vou comprar essa porra, já me fudindo o boné. Aí só que na quebrada, ou até hoje é assim, hein. Vou dar um toque pra quem tá em casa, ó. Se liga. Todo brasileiro só paga pau pra exclusividade, irmão. Tudo que é demais ninguém quer. Só os exclusivos que viram. Entendeu? Vocês não tão com figurinha exclusiva limitada? Pá que vocês sabem o jogo, qual que é. Desde aquela época assim, eu falei, só tem cinco boné. Ó o mano aqui, pegou em pessoal. É por isso que eu me identifiquei com a marca, porque tipo assim, eu nunca gostei de usar nada que era conhecido, tá ligado? Falei, ó, pra você ter ideia, eu, às vezes eu ia nessas lojas Ering, eu comprava tipo cinco, seis camisas que não tinha nada escrito, tá ligado? Eu também. Gostava pra caralho, mano. Às vezes os caras olhavam e falavam, pô, mano, esse cara tá tomando banho não, todo dia tá com a mesma coisa. Às vezes eu comprava quatro, cinco da mesma. Tá ligado? E você vê a coisa, a questão da marca, é legal a gente falar também, a marca, ela não é feita pra periferia. Ela é feita pra excluir a periferia, porque é tudo caro, tudo muito alto, tá ligado? E não gera mão de obra local. A mulher da quebrada ela não trabalha na marca, os caras não vivem do bagulho, tá ligado? O bagulho é tudo feito e... Na China. Na China. Aí eu falei, não, mano, vou fazer um bagulho na quebrada. Aí eu fui inventar de confeccionar a marca, em vez de comprar no Bresser, confeccionar aí eu perdi 20 anos da minha vida fazendo isso, tá ligado? Só 20 anos, porque é o mesmo que eu estudei. Aí você foi o que? Montei facção, né? Montei as facção. E aí eu descobri que a quebrada já fazia também. Porque a quebrada também faz Nike. A quebrada faz o New Skate, a quebrada faz todas as marcas. Só que não leva o crédito, tá ligado? Faz por centavos. Quando eu cheguei nas fabriquinhas que eu descolei, o cara falou, não, blusa eu faço já da Nike. Eu falei, dá Nike aqui dentro? Rebook tá aqui, ó. Ó o corte que eu faço. Falei, senhor, quanto que eles pagam? 2 real, 3 real, ali 2 real. Eu falei, não, mas eu quero pagar melhor. Não posso pagar pouco, mano. Tá ligado? Até hoje os marcas falavam, a marca não é barata. Não é barata porque eu não exploro ninguém, mano. Eu pago justo pra todo mundo da cadeia que trabalha dentro do bagulho. Todo mundo que trabalha contigo é da quebrada? É da quebrada. Todo o produto que nós gera é de quebrada, tá ligado? Todo, boné, camiseta, moletom. Eu só faço o que a quebrada faz. Às vezes eu tenho vontade de desenvolver um tênis. Não desenvolvi até hoje porque eu não achei em quebrada. Então eu tive que não ter o tênis, tá ligado? Mas tudo que eu posso passar o processo sobre... Só uma marca de boné que eu tive que pegar fora porque a tecnologia do boné não tinha, tá ligado? Dentro da quebrada, que era um boné que eu queria de veludo, porque quebrada tem um bagulho de veludo. Pode ver que a ciclone regaça de vender, né? Então eu queria montar um boné, aí eu não pude fazer na quebrada que não tinha. Mas todo o resto é tudo feito em quebrada. Nossa, tinha uma época lá no Rio, lá, que os caras, o bagulho era ciclone direto. Só ciclone. Eu ficava, caralho. Eu nem entendia muito qual que era a pira, porque assim, aquele lance que eu te falei, eu não curto muito esse lance de andar por aí cheio de marca, que se for... Cara, vocês vão me ver muito com essa camisa aqui, com esses bonés aqui, porque eu uso de bagulho que nego me dá. Olha, esse aqui é da gringa, os podcast dos parceiros meus. Os mano de responsa, podcast que tá crescendo. Caralho, esse aqui é bonitaço. Esse é bonito, né, mano? É. É.